E aí pessoal, tudo tranquilo? Galera, hoje cheguei atrasado na pescaria Fui resolver uns assuntos no meio de manhã Devei o carro na oficina Aí, não deu pra vir de manhã Vim agora, uma hora da tarde Vou começar a pescar agora com o Sejoca O Sejoca lá atrás Foi pegar a jangada Pra gente entrar no rio ali agora E ver se a gente consegue capturar Alguns camorim Camorim Assum tá batendo bastante aqui Ontem ele pegou dois Um quilo e pouca, hoje de manhã já pegou dois de novo Aí eu dei uma passadinha aqui rapidinho Vamos pescar aqui, até umas três horas da tarde Pedir a Deus que dê tudo certo E sai uns peixinhos bonitos Se sair vai ser gravado pra vocês, beleza? Vai ser colocado no canal Sejoca lá atrás, Sejoca Vamos de novo Sejoca meu parceiro, já tá pronto a jangada ali Vou entrar no rio agora pra Pra gente Pescar, beleza? Olha, hoje vou pescar com essa Vou iniciar a pesca com essa isca aqui Com essa lúria aqui, meia água Articulada Da cabeça vermelha Sejoca também tá pescando com uma E sejoca com a cabeça de galo dele lá Aquela isca vermelha Mostra aí sejoca, olha lá Sejoca chama cabeça de galo Que ela tem cabeça vermelha E hoje vai dar tudo certo Fé em Deus Pegar uns peixinhos aqui Pra comer assado mais tarde com a família Beleza? Seja bem-vindo a todos aí Toda a família que eu peço Um abraço Fique na paz E que não faz parte da família Entre no canal aí Se inscreva Dê um like E vamos fazer parte da família aí Beleza? Toda semana tem um vídeo pra vocês Falou Um abraço aí pra todo mundo aí Búdios de pescaria Abinho vivendo a vida Abinho Mael Pessoal do grupo É... 100% retenção Pessoal do grupo Pescador de traíras E pessoal do grupo Playlist 100% Valeu Um abraço E aí galera E aí seu Joca Seu Joca Foi bom Foi bom Cheguei aqui uma hora da tarde Foi duas horinhas de pesca só A maior emoção foi grande Fez uns dois camunhinhos Até bonito Foi o Bagri O Bagri Fez uns três Fez uns três ainda Grande Teve um que arrebentou A galera até seu Joca Mas pessoal O vídeo tá bem bacana Vai ficar bem legal Vou postar ele mais tarde Quem quiser assistir ele Todinho assiste até o final E se gostar Não esqueça de deixar o like Se inscrever Que o vídeo vai ficar Top de linha Beleza? Show Para o seu Joca Mais uma pescaria Seu Joca Vamos ver se a gente pega Vamos lá Com o camurinho açô De pelo menos um quilo Um quilo e pouco Poxa Deus tá abençoando Vai dar tudo certo E hoje de manhã Olha Quando essa água sai Eu tava pescando Naquela que eu deixei a tur Foi em Baixangada Eu peguei dois Foi mesmo? A mamaria tava embaixo A mamaria tava Bom galera Vamos iniciar Nossa pesca por aqui Na beirinha dos mangues Beleza? Seu Joca Mostra sua isca aí Olha aqui A cabeça de galo Essa é a famosa cabeça de galo Que o seu Joca fala Mata peixe à vontade É a lula e meia água Também Quem mata a camurinha sua É ela E o fim Pode ser Joca Eu vou até ir passar lá pra beirada Aqui vai de pistão A polião que dava eu Golombiana Golombiana Eu quero falar Eu quero falar português Eu quero falar português E aí Eu quero falar português Fiz goza, droga, fiz goza É grandinho, Ricardo É grande Vem lá, olha ali, olha Olha, 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 o primeiro com a unha surja, olha o Sejoca Olha, olha o Sejoca, levanta, olha o Sejoca Olha, é grande, olha o primeiro, olha o Gabriel, olha o primeiro, olha, o primeiro já veio É grande, é grande, olha aqui, olha o tamanho da lapa Olha Sejoca Olha aí na cabeça de galo, na Luri meia água na cabeça do galo agora e o bicho que fisgou de um jeito, é bom isso joga fisgou mesmo aí, ó esse aqui não saia nem pau primeiro é só jogar, o primeiro vamos pegar mais, vamos pegar mais bora pessoal isso é para vocês aí, ó família do canal Carlos PSI e PE mais um estamos no Rio da Compesa é, no Rio da Compesa aqui por trás da casa de joca por trás da casa de joca, beleza? falou pessoal, é nóis é nóis, show o senhor joca vai ver se consegue puxar ele, olha lá olha aí, vocês olha aí, senhor joca olha aí, galera vocês dão para você ver aí, ó o clarão dele lá dentro da água acho que ele foi embora, senhor joca foi não está enganchado ainda olha aí, galera incrível fisgou e enganchou no galho do mato do mato aqui, ó do mangue se ele não enganchou, eu vou levar para o galho de mão é corta aí para bater na mão do cara é está aí, Carlos ele ainda está aí ou ele está doce? está doce acho que ele está doce, hein? está doce não, ele está lá indo, olha ele aí está doce no galho do cara é ruim para... dá a tua linha aí, Carlos o senhor vai fazer o seguinte, senhor joca, corre olha, ela aqui olha, fisgou pelas costas olha aí, olha a lapa olha a lapa do bago, pessoal fisgou pelas costas eu acho que ele veio atrás, aí até pegou nas costas dele olha aí, galera mais uma foi um bago, mas está valendo o bicho é grande é grande vamos levar para casa para a gente fazer um frito beleza? isso é bom para a sobrancelha é, para a sobrancelha que gosta olha a sobrancelha e a bimael e a bimael o presente da bimael está aqui olha o presente aí, bimael olha fisgou pelas costas incrível está aí, senhor joca vai o senhor joca aqui vai tirar ele com o alicate quebre logo o zizinho dele o remo onde ficou, senhor joca você esqueceu o remo lá, senhor joca o que? o remo o remo lá ficou, senhor joca valeu, galera mais um para vocês aí, mais um para a conta não se esqueça daquele likezão lá do like, da inscrição show de bola é nóis, senhor joca bora cá mostra aí de pertinho para o pessoal ver como ele fisgou olha galera, ele fisgou aqui a galateia da isca pegou nas costas dela que ganância da gota desse peixe ele errou o bote na isca e a galateia pegou ele pelas costas beleza? show senhor joca olha galera, isso aqui é lá no cantinho lá naquele cantinho, lá é um pesqueiro bom vou jogar aqui para ver, senhor eita, mais um, mais um eita, já soltou soltou não soltou não soltou nada soltou não olha, mais um pessoal, mais um eita olha aí eita, caramba olha aí, caramba olha aí, senhor joca eita, coisa bonita esse aí um soltava mais um, nunca nunca mais foi no olho dentro do olho, olha aqui dentro do olho, olha aqui dentro do olho, olha no camarãozinho giga esse camarãozinho branco, olha aí naquele camarãozinho branco, senhor joca aquele silicone silicone olha, esse aqui, seu joca pegou agora olha aí, seu joca, seu troféu olha, carlo olha aí, pessoal, mais um aqui mais um, viz mais um para a conta vem para cá, que aqui está bom, né carlo é, é, vamos estar indo no balde antes que eles ele escape olha aí, seu joca bem lindo, esse esse aqui, ele não soltou mais nunca, carlo olha aí no olho é para ir olha quando o cara voa voa no olho dele Tirei esse danadinho daí Levanta ele aí Toma ele com o senhor por aí A gente está aqui hoje E aí seu joca aqui Caladinho aqui na beira do mangue Só os bitelos Seu joca pegou a gorinha Acabou de pegar isso aqui Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Pega agora pouco Ainda tem um vivo O bagu está vivo O outro foi o primeiro A gente perdeu os três grandão Teve um que arrebentou a garaté seu joca Foi embora com garaté e tudo Dava mais de um quilo, um quilo e meio mais ou menos Olha aí Você quer abimael? Por que não Por que você não quer abimael? Porque ele fala muito que está brincando Tira onda com a minha cara Ele tira onda com a tua cara É, ele só vem tirar onda com a minha cara Deixa eu pegar bag Só o bagu está ele Isso é a reação abimael? Foi a minha mesmo Isso é só brincadeira Vem embora para cá Para a gente pescar e pegar mais tabuleiro Só é a tua Não é abimael Só botou a tua abimael Você quer abimael? Não quero Você gosta de abimael? Gosto Você gosta de ser joca? Não Gosta de carro? Não Só quer abimael, né? Só quer abimael E é outro Ricardinho Ricardinho Outro E é a reação É a reação, galera Eita, coisa boa Olha a lapa do bicho Olha A lapa do bichão Esse dá quase um quilo Quase um quilo Só o vitelo Olha a boca dele Você quer abimael? Quer abimael não Quer não, né? Quer não E você joga? E carlos Ricardinho 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 Por que você é do carro menino, rapaz? Porque você pega a baque Oh, rapaz Ricardinho Isso é a reação, moleque Está ligado? Isso é brincadeira É só uma brincadeirinha Que a gente tem que se divertir Mas valeu Valeu, Ricardinho Tudo veio A gente perdeu os três grandão E ainda pegou isso aí Esses dois Vai, go Vai, go